Há 23 anos de detenção pela morte do estudante de direito João Pedro Lima Teixeira, que tinha 22 anos. O João Pedro foi assassinado durante uma tentativa de assalto no bairro Vila Samaritana, aqui em Teresina. Ele foi surpreendido pelos assaltantes quando estava próximo de sua residência. O Vitor Daniel também foi condenado em outras três acusações, corrupção de menores, roubo e também associação criminosa. O outro envolvido foi condenado a 15 anos de detenção por receptação dolosa. E ainda o terceiro investigado e réu foi condenado pela prática do mesmo crime. Este latrocínio chocou Teresina e nós da Rede Meio Norte acompanhamos na data do crime toda a repercussão. Com as imagens de Ayrton Carlos, Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. Inclusive esse, nos meus mais de 20 anos de jornalismo, esse foi um dos depoimentos mais chocantes que eu vi. Um pai é emocionado do lado do corpo do filho, chorando, pedindo justiça e a justiça foi feita. 24 anos de prisão. Na melhor das hipóteses, para ele, na melhor das hipóteses, ele passa aí seus 8 anos, 9 anos na cadeia. Agora, eu fico imaginando se realmente funcionasse a justiça. Ele foi preso por roubo, ele foi preso por associação ao tráfico, ele foi preso, depois foi preso, foi solto. Ele foi preso, foi solto. Por receptação e a última dele, que fez com que ele fosse para trás das grades, 24 anos de prisão em regime fechado. O crime de latrocínio contra o filho de um empresário, um cara trabalhador, trabalhava junto com o pai, tinha saído para fazer uma entrega. Nós mostramos esse crime minutos depois de ter acontecido ao vivo com o Ivan Lima, lá no local. E realmente, o depoimento do pai foi emocionante demais, falando dos momentos maravilhosos que teve do lado do filho. E agora, esse vagabundo vai passar um bom tempo para pagar.